Eu te amo um silêncio, eu te amo Mas como é que eu posso fazer? Eu te amo É isso que eu collected Eu amei De quando eu fui É isso que eu semprethiso Eu sempre estou contendo Eu sempre estou contendo Eu sempre estou contendo Eu sempre estou contendo Amém. 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 Bom, eu tenho a falar com os estudantes. Eu tenho a falar com os teorias, analisar as coisas. Eu não tenho a falar com os teorias, mas em não se conheço. E aí O que é isso? você tinha ouvido um sorriso para a emvidar. E eu me lembro quando ele olha lá. Ele está aberto às pessoas que estão juntas. Ele está aí no domínio. Ele estava me enterando um bolo, com fior do estado na minha casa. Ele estava a passar por uma framea de aula de sessão, porque não era para ver. Agora ele tinha ouvido um bolo aqui. Quando a gente encarra a esteja o Senhor Jesus, o Senhor Jesus reencarre um grandeливоção. Como Jesus o Senhor Jesus reencarre a people, Então, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? abençoe com o kubus imã. Beste à propósito o ânimo a o vizê nem mara. Alegre o cartão. Do que é agora, eu vou conferir-se que o fiquem guia Graça, ai não háぬ dizer, então há de tudo que o season. Eu tenho o contrato de até depois de dois anus, eu tenho o que dizer, mas a gente vai conferir o nosso que fala com as pessoas que têm de conhecimento. Edito, vamos nos empertarmos no sistema gerente e vamos nosotras e nosotras hoje são nada é o curso que vamos nosotras a respeito e vamos nosotras com um logo logo as formas Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que você tenha realizado? Se você N 묵em, se você quiser fazer isso pra você. Amen! Agradecer nosso nome, Nós estudamos 1,8 anos, 1,8 anos, 1,9 anos, 2,9 anos, 1,9 anos, 1,8 anos, 1,9 anos, 1,9 anos, 2,19 anos, não quiser acará não quiser fazer a quando é meu filho se for eu me deis em fronteira meus irmãos as pessoas e as pessoas são essas as pessoas não precisam Então, vamos lá, vamos lá. Amém. o com o kamu kingo no mubi Ele ia te ema o hacha e me impingi o ii titihitem Nébem moho ii ei ve o profonditima a negrat do marmita nesta ete Aí licou A bekannt're cheimpe Aí viven o maaniki gira e o zeping atentas a negrffar Mubi se aki tati e gigiuno muhunu Aí diz o meu ganhar o que o ui kingo no mubi Mu-mu-kan quase que vem com a pucurata e ele não é difícil, pelo Dino. Mas nós temos que que outro lado, foi um caminho de Deus, porque é uma coisa que digamos era aquela fusão, que era exatamente. Então, ele era a stessa rocha que Jonathan não tinha estado mesmo. Após a verdade, ele era o trabalho chamado de Adam. Você já não pode achar? É como ele já disse? O que ele disse, Olha aí, você não vai fazer não, você não vai fazer não. Então, eles perguntam sobre isso, eu vou fazer, porque não você vai fazer não. Então, eu vou fazer isso. Agora, eu vou fazer não, eu vou fazer não, eu vou fazer não. Por isso, eu vou fazer não. eu estava animando... para o que você vai meioter. O que você está dando é que eu disse ao terror das esteigas. O que você está dizendo é que eu não sei com quem eu não sei. Eu estou a oção. Eu acho que eu não posso explicar o que você está dizendo. Eu estou te oar, eu vou te mostrar para você. Eu estou a fazer minha masостes. Acho que tô até a minha vida. Então acho que não é essa cara que é a casa. Acho que é as pessoas que estão testando. Uma coisa bagunça para mim é que estão testando, Não é isso aí que não é. Mas os são estados ligados pra estar passando. Mas o que é que estão fazendo? Uma coisa que elas estão fazendo. Pelo momento, como você está fazendo isso, posso fazer isso? Outra coisa que elas estão fazendo? Eu não vou fazer nada, mas hoje eu vou fazer nada. Quando eu vou fazer nada de nada, eu vou fazer nada de nada. Você vai fazer nada. Vou fazer nada. Você pode fazer nada. Mas fazer nada do que você. Você não vai fazer nada, você não vai fazer nada de nada. digitais e suspenhas spinning Furia E o nós ... Mas não há ela, a gente迷 sworn a dizer não. Mas元 Maria, você está dizendo? Eles me falaram SHIT. Mas não visuramente a palavra que não trouxemos op walk essas Live reports. Lá ele cria um amigo Paulo. Não um abracimento dele. e se ochra às vezes ao menos ao segundo lugar, Estefão se falece em.. Temos o fato de veração e verificar com a cidade. Nós dizemos que são precisos de cedas lá instagram e de novo para Lukáša do DrEx na nível tem pouco antes do paso. o que pediu o que conseguiu não��esar de hiçbir crime deDELE, Dois não... Deni o que eles começam no dinheiro mas elasfeitom o que as darkestas mandárias Então eu acho que quem você sai no dinheiro foi de Deus masivo Mas notes as minhas Eles disseram que se encontram o que eles disseram vamos fazer agora. A gente precisa fazer isso, para a gente talvez esteja na vida. Se você quiser olhar para a gente, agora é a superação em pedaços de saúde, então você precisa ajudar a fazer isso. E aí, vamos escutar aqui por aqui e não nos vemos aqui, vamos fazer isso aqui, vamos lá. Denali o seu tipo. Então, não tem problema não, a gente não tem problema. Eles não tem problema. Porque eles afirmam a bomba. Então, estamos fazendo isso. Agora, a fila, não se é mesmo, mas nós falamos que a gente não consegue se escutar. Agora, as pessoas que eles caem, não se corra, não se faz isso, então, porque nós vamos nos perguntar o que eles? Assim, vamos para nós, vamos com os falamentos. Mas isso é muito bom. Eu adoro a minha vida para as pessoas de Munho e para as pessoas que... Eu não vou pedi a minha vida para as pessoas que não falam. A minha vida é a vida em uma vida que eu não sou. A minha vida quer não. E eu nem conheço a minha vida. Eu não sei o que eu faço com o meu pai. Eu tenho que fazer com as pessoas que eu conheço. o que você foi usado como não tinha dois anos, como se fosse um amigo. Quando você era um amigo, eu não era um amigo. Então eu não agradeço para o mesmo que o senhor é um amigo que você não conhece. Olá, nós somos um amigo. O senhor tem que iria a ser um amigo. Esse é um amigo que você está no Muguru. Porque o amigo da linguagem, E aqui no Brasil ela ia dizer que não se lembra que ela não tem, né? Mas quando a gente alista, ela se olha como uma situação do tipo, ela não tem que ser ouvido de uma pessoa que ela tenta ser e saber ela. Ela não tem que ser ouvido. Se você estiver na reputation, ela não tem que ser ouvido. E aí então ela tem que ser ouvido. Ele não é assim de pras. Ele nunca começou. Ele escutou ele eico-pras, ele o bairro que isso só começou. E então está aí? Ele nunca foi. Ele nunca foi. Ele só levou. Ele agora estávamos. Ele já passou. imagens da bolsa há isso mesmo já mas Vão serão conseguido para obter a vida, para quem quer o que quer. É assim que estávamos. Senão vão os levantar e não vão se precar para quem quer. Se você quer ver. Com uma vez, uma pessoa que está aqui no idioma, ela não vai ter muito sentido. Não é alguma coisa, você não é uma coisa que sofreu, mas não é um problema, eu não sei. Eu acho que é difícil, essas duas coisas. Você consegue fazer uma coisa ontem no meu trabalho. Mas eu acho que você precisa. Eu acho que você consegue fazer uma coisa ontem no meu trabalho. Se você quiser fazer sua vida, o que você quiser fazer? Então, se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso. Nós temos que ver, quando nós queremos. Nós temos que ver, quando nós estamos no mundo, Agora, nós temos que ver, que é o que nós somos. E que nós não somos. Ou, e que nós nos vamos. Ou, e que nós nos vamos. E o que nós vamos nos vamos. Não é isto mesmo. Nós vamos ver. Eu vou te ver, eu vou te ver. A gente só Cultura pro Instituto de A駱on . . . O que é isso? Eles nãohem isolados n Explaina que os homens filmem com meu dinheiro. Alguém relacionada ao stesso minion, O problema é que osillonistas acharam o nome do patrimônio dos sistemas. Não se você não quer dizer nada, não se você não quer dizer nada, se você não quer dizer nada. Então, se você não deixa a palavra, você não quer dizer nada. Eles não estão violando o que foram falados. Vocês estão entendendo die um mundo e o mundo está acabando de following. Eles precisam falar no mundo. Então, eles falam em inglês, eles falam que... Eles falam em inglês e eles falam que não Teamers. Eles falam em Israel e eles falam em inglês. Eles falam em inglês de nenhum dia. Eles falam em inglês há. Vázquez, ele só diz que o meu Deus deve ser capaz de falar. Qual é o meu caso? A sua pessoa que não quer dizer que ele performe isso então, o que ele faz? Ele não está subindo. Quem sabe que não acontece agora, o meu espaço ia precisar de um grande prazo, mas ele não está fazendo uma pessoa. Mas aqui no meu irmão está falando sobre um homem que ela não é para ficar com ele. Então, aqui no meu irmão, não tem nada. O que você quer dizer? O que você quer dizer? É. 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 e se pud cadê-tê-te o posto Se lhes foram agora com o Kurema Mungamu no chão, ela não é xilatotimu comê. Ela não é xilatotimu comê. Aí como, o Kurema Mungamu, o Zawukwakami, e o Zawukwakami, o Zawukwakami, o Zawukwakami, o Zawukwakami, o Zawukwakami, o Zawukwakami é bom lugar. Na tarde de pesquisse. elephants tutelam mais pequena o Zawukwakami, eles te gravityam o Kurva Yainakanyika, o Zawukwakami atalxwakami mmò. 3. 4. 4. 11. 11. 14. 19. eu tinha claro que no mundo era mais difícil mas o que a gente se achou isso é como esse ele é o que ele falou uma coisa é muito terrorism. A pessoa é uma coisa para mais depurso que você não consegue é afetar, Então, você não consegue. Você não consegue, não. Você não consegue fazer isso? Você já sabe que essa coisa não consegue. Você não pode fazer isso. Ele tem um problema de tudo, They chamam muito terrorism, se você for afetar você, se você não consegue. a CACINHA HEIDA DO helping me soar. A BOMGRUSHA NAEGA, ELA LHACHE DA PAPOKUNKA KAPOKURA, E INCRUDO AQUINA SOTHA ÉL E GESALONDADO, ELA DISBAURAGEM A DE MIGABA NGHI MANE. E O NUNKU MITI, YECA, ME NUNKA NUNE COTOMER. PORQUE ELA PAPITAL LUIZAMO, PE DA GILDA RUKA, ACHAAKE. ACHAAKE. O MUNU ASSIM BUDETA PÉ BUCHIO HAMOKAMO O QUESE EU PROCOU USAR O MENA, AQUI E REUJADO, APOLIBIO. E apontece a minha mão, é que nem eu vou pôr sem não gostar Mas eu não gostar de se apesar do meu filho Mas não tem medo, mas eu não gostar de se apesar de se apesar do meu filho E eu não gostar de se apesar do meu filho Eu não gostaria, mas eu não gostaria mas quando ela pergunta o álice de lá, ela é uma coisa que ela não quer dizer e ela não quer dizer que ela é uma palavra ela é um nome em inglês, não quer dizer que ele é uma pessoa que não quer dizer ela é uma pessoa que não quer dizer que ela é uma pessoa que não quer dizer Há que ver, é que eu sou, o que eu estou. Eu estou falando para vocês. Eu, minha senha que não há aqui os cinco anos, que, nas suas cruzas. Mas sejam os cintos, e os meus canos em bosto. Mas acho que não há nada. Para que existem, nós falamos. Apenas os dois se retornar de um dos. Eu não tenho que sair de um fazer assim. Nós temos que saber sobre o que eu estou a ver. A cara com o Itigua e que a vida é muito pouco a comércio. E aqui é muito dinheiro, porque ela vai ter um pouco de cima na água. Mas é que eles estão nunca reivindicando. Porque mas, agora é muito salto, é tudo que você tem que fazer. Acabar com a banheira, eu vou me reivindicar. O que é a comércia do mar? Meu Deus. Nem que a gente aquilo que vai de banheira, mas com o que eu vou me reivindicar. O mundo nasceu e vocês também com o que é xiquicina. Isso é mais o que eu sou. Eu sou. Eu sou. Esse é o que eu sou. É verdadeiro, não, eu sou. Não é. Não. Eu�. Eu estou. Eu sou. E aí E aí, o que é isso? E aí Porque as pessoas referem o baios que acham, isso é muito fácil. Ainda não é muito fácil. Ainda não é que a pessoa que fez um baios que começou a fazer o um baios, mas não tinha que fazer o baios que acham. Então, ela tinha que fazer isso. Ainda não era mais fácil com você ou a edificação. Temos... Porque nesse mundo a gente tem um homem da vida... E tem um homem que vai sair de vida. Tá bom? Mas o povo que não tem, é... mas o povo também não tem. Mas o povo não tem aquele que... é claro que a gente tem que fazer. A gente acha que a gente tem que lidar com o povo. Porque ele faz a gente entender. E aqui no meio do tempo... Só existe amanhã em alguns dias a gente imria da geração para a geração não era proporcional mas a enorme geração vem terra e até seeks olha a palavra o que o nome dessa pessoa... Apenas, a pessoa que se ela pode mais, não se ela vai mudar, não se ela se ela não su vez. Apenas, a pessoa que se ela pode mais, não se ela não se ela já. A gente não sabe se não, não sabe se não se ter uma... Eu não sei se fantástica só.. Mas... Aí é muito bom que a gente... E a gente não sabe se não coloca... Esses caras são... Se você não sabe se não seỡm... Como os livraram da Vanya... Quando o espaço... Tem que ficar lá... Já também não sabe se ficar na primeira... Para fazer uma vida... Não sabe se não. o mundo o mundo no o 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